Na-na-na-na Tia 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 Vai com bola Vem comigo Deixa eu fluer essa energia, tá ligado? Olha Aonde nóis chegou Valeu Deu a verna a esperar Só de boa, véi Tama aqui, né? Aquele jeito, aquele bico, aquele pique Hoje eu tô indo levar a moto Pra fazer uma raiovisão aqui Dar um grau aqui, mano Que ela tá acendendo toda hora A luzinha do ABS aqui Essa desgrama Mexe aqui, ó Ela tá Afiação aqui, mano Não sei o que é Tu mexe aqui Ela tá acendendo a luzinha aqui, tá ligado? Então Vamos logo levar pra ver o que é isso, né, mano? Vamos levar Vamos levar Vamos levar Vamos levar Vamos cuidado que é nosso Que senão se estraga tudo, mano Se estragar aí toma rodado, né, mano? Fica a dica aí pra galera aí Que tem a motoco Não importa se é uma 600 Se é uma 150 Se é uma Trax Se é uma 30 Se é uma Lander Se é uma 150 Se é uma 125 Não importa a marca O modelo O ano Mano Cuida da tua moto Seu desgramado Depois tu vê que a moto não presta Cuida da moto Cuida da moto Cuida... Tá filmando, mano? Ou eu tô falando sozinho Tá filmando, sim Mano, e o pior de tudo Você não sabe Você não sabe Não sabe Eu tô sem o documento da moto Sem o documento da moto Sem habilitação Tô sem, né? Tivei uma blitz ali Agora eu tô lascado A Federal gosta de ficar bem ali Tô rodado Esqueci, mano Ai, mano Tamo em dia, né, mano? Levando consultado e tal Mas eu acho que não vão liberar mesmo assim, não Porque não pode andar sem, né, mano? Sem documento, né? Tá ligado, né? Eu tô ligado que não pode Mas eu esqueci, mano O que eu vou fazer? Né? Já foi Pois é, galera Então é isso Vou levar ela aqui Pra dar um grau aqui na parte elétrica, mano Tá ligado? Na verdade Pra ver esse negócio do ABS, mano Que tá acendendo Já acendeu outra vez também Mas outra vez que acendeu Era só o fiozinho aqui, mano Essa parte bem aqui, ó Tem um fiozinho aqui, ó Porque hoje não tá acendendo essa parada Ontra eu tava andando Tava acendendo toda hora Hoje já não tá acendendo É diverso Só pra diminuir a gente, tá ligado? Aí eu falei, mano Vou logo levar lá no cara Pra ver, né, mano? Que eu não gosto de ficar com a pendência na moto, não É igual a da moto 100%, 100%, 100% Já vou colar também aqui o ímãzinho Porque esse sensor aqui, ó O indicador de marcha Fica assim, ó Aí fica o ímã no meio Então duas pecinhas Tem o ímãzinho no meio, assim, ó Quando a gente passa a marcha O ímã toca nessa pecinha de cima E ele indica aqui que subiu a marcha Ou então toca na de baixo E indica que desceu a marcha Enfim Olha essa poeira Então uma pecinha minha Soltou, descolou, mano Aí eu vou logo colar também Por isso que não tá funcionando aqui, ó Parou no 1 aqui, ó Tá ligado? Não tá funcionando não Eu vou logo levar logo Pra dar o grau, né, meu filho? Pela ficatinida Que bonita ela tá Berrando ela tá Ah, mano Tá faltando só essa missão aqui Né? Vai lá, eu vou levar meus inscritos comigo Desde já, mano Segue a gente aí no Instagram aí Facebook Tá aqui embaixo Eu tô usando o meu Instagram agora, mano Tá ligado? Manda um vídeo aí pra mim Teu aí Pra eu colocar no meu vídeo aqui Falando teu nome Entendeu? Tua cidade E fala aí que assiste a gente Manda um recado pra mim aí Que eu vou colocar você Pra aparecer aqui no meu vídeo Manda pelo Instagram mesmo Manda pelo Instagram Lá no direct É, pode mandar no meu Ou então no Instagram da danada Pode mandar, mano Que a gente tá vendo é tudo Que a gente tá respondendo tudo Dentro do possível É lógico, né? Que trânsito Vim por aqui pra tentar fugir do trânsito ali A gente tá bravo, mano Tudo tem trânsito Todo lugar tem trânsito Garrafamento, trânsito, trânsito Ó o buraco Tá me chegando Tá me chegando Tá me chegando Faz tempo que eu não venho aqui Então vamos chegar com, né? Só pra avisar Só pra avisar Que ela chegou Daquele estilo, né? Ai, galera Beto anda aí de moto Pode colar aqui E aqui é bruto Beto e suas Meninas É, família Tamo junto Olha a bichão Aí, mano Chegamos daquele jeito, né? Fim Nossa Valeu Pronto Olha a mulher cara aí Tudo inscrito no canal Cadê a bike? Olha a delivão E aí já manda o salve pra galera da escola Tá, mesmo Pra quem? Pra galera Qual escola, qual escola é? Jonas Tássio Jonas Tássio e tu? Eu não salve lá pra minha família lá Mostrei esse vídeo lá pra eles lá Olha, eu vou E tu, mano? Eu não salve pra minha família e pra escola E pra namorada? Tá na mão, tá na mão Tá na mão